E aí lá Estou em mim aqui para cortar o álbum Eu quero experimentar esse Isso aqui é um milagre, olha o milagre Eu quero experimentar esse Isso aqui é um milagre 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 Está lá uma pobre alma Triste Os irmãos não querem fazer uma graça com ele Olha lá, vamos narrá-lo Triste, olha lá a cara dele Eu sou o maior comedor de bis Olha lá, está vendo? Está triste, olha Comendo bis Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Aplausos 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 Vai Ó o Titanic aqui ó Ô ontem vou falar praÎarle só foi, e Latada só Cadê o... cadê o Titanic? O Daniel... O Daniel por favor O Daniel o que queD O Daniel matou Não, não três jogou nada Nej nada O Daniel também Nosoveco Tem a furada lá Não tem nelas no céu Nós pegamos duas, e perdimos aquela Cuidado filio Já comi pô Deixa eu ver Não quero mais não O cara provou mesmo que ele tá... Eu trabalhei naquela beira do... Não tá legal. Bebendo cerveja sem água, comendo bebendo com primeiro. Ajeitar tudo ali com o que tá hoje. Trabalho com trator, amigo. Tem um cara lá de... Barra do tubo. Você já viu falar da cidade? A cidade... De marra baiano, velho. Trabalho com aquele... Com aquela motocana que pega cana. Aquele tipo... Como é que é isso, velho? Gostou de gênero? Gostou da brincadeira ou não? Tá berrando isso aí, eu gosto. Deixa ele. Ele é um cara chique. Deixa ele filmar. É o nosso vasqueiro, portador de carne. É direito de adorar, hein? Agora, se você não gosta de ibope... Fica na frente da casa. É um pedacinho de carne pra ela, por favor. Veneno, veneno. Os caras não gostam de muita foda. Não foi que eu comer. A panaca tem que beber...